Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje, nosso encontro nessa tarde de sábado maravilhosa. Quem ficou com vocês até agora foi meu amigo Nelson Júnior, tenho certeza que agora ele está indo para aquele almoço especial que ele vai preparar e eu sigo por aqui com vocês, porque hoje eu recebo em nosso estúdio o David Murad retratista, ele que é advogado e músico por formação, nascido em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, tem 42 anos, é um pai muito coruja da Melissa de 6 anos, apaixonado por pessoas e ambientes arquitetônicos, despertou o seu interesse pela fotografia quando criança ainda, quando ganhou a primeira câmera aos 10 anos de idade e agora há 6 anos faz sucesso com o estúdio aqui em São José do Rio Preto. E é claro, ele atende pessoas, empresas de São José do Rio Preto, de toda a nossa região, de São Paulo e acima de tudo ele quer despertar as emoções dos clientes e eternizar muitos momentos. Vamos conhecê-lo agora, Murad, por gentileza, muito obrigada por vir. Eu que agradeço. Por contar um pouco da sua história, gente. E eu já visitei o estúdio dele e olha... Gostou? Vou contar para vocês que minhas fotos ficaram maravilhosas. Vamos sentar, por favor? Sim. Murad, como você chegou a São José do Rio Preto? Nossa, é uma história longa, mas resumindo, o motivo todo foi a minha filha. Olha só. Foi por causa dela, acabei chegando aqui. Na verdade, como você falou de música, eu trabalhava com música também. Fui funcionário público da Defensoria Pública há mais de 20 anos. Nossa, gente, olha só. Advogado, música, que são profissões distantes, aí depois foi para fotografia. A fotografia me segue desde criança, na verdade. É, desde os 10 anos. Bom, aí você trabalhou na área pública e depois veio para cá. Aí acabei chegando aqui na cidade e montei o meu primeiro estúdio na Redentora. Na verdade, Mara, antes de montar o estúdio, eu tive a ideia de montar o estúdio na pandemia. Olha só. Na pandemia que... Um desafio, né, Murad? Exato. Foi totalmente um desafio, porque as pessoas estavam entrando em home office, não tinha onde atender essas pessoas, esses clientes. E aí eu falei, é hora de montar um estúdio. E aí foi onde eu montei meu primeiro estúdio, na Redentora. E aí deu tão certo, foi super bom, assim, na pandemia, né, que eu tinha onde receber esses clientes. A gente fazia cada saio, cada sessão maravilhosa. E daí surgiu a necessidade de ampliar o espaço. Sim, ficou pequeno ali na Redentora. Ficou pequeno. Aí você foi para outro endereço. Sim, agora eu estou na Represa, estou ali na Represa, caminho dos damas ali. E o espaço é bem melhor, maior, mais amplo. Tenho tudo o que eu preciso ali para atender todos os clientes de uma forma mais aconchegante, vamos dizer assim. Que bacana. Vamos falar um pouco da música. Você falou da sua carreira pública, você trabalhava no Rio de Janeiro, isso? Sim, trabalhava no Rio de Janeiro, na Defensoria Pública do Estado. E daí eu pedi, na verdade eu pedi a licença para poder estar aqui na cidade. E confesso que na época eu até distribuí currículo em algumas empresas para trabalhar como uma advocacia. Sim. Mas dentro mesmo eu falo, não me chama, não me chama. Não me chama, eu quero viver da arte. É, aí eu peguei minha camerazinha, fui no Rio Preto Shopping. Foi aí que eu conheci uma pessoa que abriu portas para mim, assim, que foi muito bom. Abriu uma porteira, na verdade. Que foi o Ricardo Boni. Sim, fotógrafo muito conhecido. Agradeço muito a ele. Ele que faz, acho que ainda faz, né, todo o suporte lá de marketing do Rio Preto Shopping. E na época ele estava precisando de férias, e aí acabou me colocando lá. E foi uma vitrine para mim, que eu conheci muita gente ali que deu certo de conhecer muitas clientes, muitas pessoas para fazer outros eventos, né, fora dali. E a música? Qual o seu estilo musical? Você fez a faculdade de música, é isso? Fiz, fiz, estudei, dei aula até. E música, na verdade, eu toquei com grandes artistas, grandes artistas. Olha, falei que ele tem história, gente. Conta para a gente da música. Eu me profissionalizei, assim, como profissão, na bateria, né. Ah, você toca bateria. Sim, meu irmão é um grande, um talento nato. Ele toca todos os instrumentos. E aí eu, ele, como criança, ele me incentivava também, e a gente cresceu nesse meio. E aí aprendi muito com ele. E tive contatos com grandes músicos, de subir em palcos, de abrir, fazer aberturas de show, de estar junto com muitos, não vou citar nomes aqui. Você tá bom, só para a gente saber, né. Olha, já teve o Landau, não sei se ele é conhecido aqui, mas o Landau, ele é irmão, ele é um Flauzini. Sim, sim. Ele é um dos Jota Quests lá, só que... Eu lembro dele na década de 90, se eu não me engano, né. É, ele fazia aquela música Lata Velha, do programa do Luciano Huck e tal. Teve um deles, teve, ó, mas quem... Até o Wilson, o Cederal, irmão dele também. Ah, teve diversos músicos muito bacanas, até de Volta Redonda, a cidade onde eu nasci, grandes talentos lá, como Jorge Guilherme, Tony Madeira, tem grandes talentos lá que são fantásticos, assim. Bom, aproveitando o seu conhecimento musical. Às vezes as pessoas não sabem tanto a importância da bateria, quer dizer, toda banda tem uma bateria, né. Todo show é necessário. Qual a maior importância desse instrumento em um show? Ah, o ritmo, né. A batida, né. A batida, é. No estúdio tem uma bateria aqui, hein. Os clientes que passam por lá, eles ficam encantados. Olha, tem uma bateria aqui. Hoje eu utilizo só com o válvulo de escape. Quando eu tô um pouco mais com a cabeça, assim, no ar, eu falo, não, vou lá, vou sentar um pouquinho, vou relaxar, só pra brincar mesmo. E é verdade que todo mundo que toca a bateria fala que é um instrumento que relaxa mesmo? Sim, é porque você coloca toda a tua energia ali, você se solta mesmo, né. É muito gostoso, é prazeroso demais, adoro, adoro. Que legal, mas ela tá lá só agora, na hora de desestressar. É, eu só, ela tá como enfeite lá, ela é muito linda, ela é toda cromada, sabe, é minha pérola. Ah, beleza. E aí ela é bem bonita. Vamos falar da fotografia agora, né. Você atende muitos clientes e principalmente nas fotos empresariais. Qual a importância do empresário ter uma foto de qualidade pra ele usar nas redes sociais dele, nos layouts? Isso faz a diferença, Mara? Total, total diferença, Mara. Por exemplo, a pessoa, vamos colocar um empresário, um garoto jovem, começando hoje, né. Nem tem, não tem um atendimento, todo o know-how que o empresário já tá há décadas no segmento dele. Mas ele se destaca por ter tudo certinho, um site profissional, um Instagram profissional, tudo de forma profissional. Então, ele vai acabar conquistando mais o cliente de forma, pela imagem, né. Hoje a imagem tá muito em alta, não só... E a gente tá vendo, inclusive, os seus trabalhos ali, olha só. São alguns trabalhos recensos que a gente fez de alguns empresários aqui da cidade. Olha só. Muito lindo o seu trabalho. E como você disse, passa mais uma segurança, né, pro cliente dele, né. É. Hoje a gente trabalha do... O estúdio, ele é voltado pro corporativo. A gente atende artistas, modelos, empresários. E o foco do estúdio é trabalhar de acordo com o segmento de cada profissional. Não simplesmente como se fosse uma coluna social e lá fazer uma foto sorrindo. Não, a gente vai entender qual a necessidade da foto, pra que que vai ser... Qual é o objetivo que ele quer atender com aquela foto, sabe? Ah, isso é muito legal. Por exemplo, um empresário, o empresário chega lá e, por exemplo, ela quer uma foto pra postar nas redes sociais, pra divulgar, vamos lá, um produto de supermercado. Sim. Ela tem que ter uma postura nessa foto, um ângulo diferenciado. Exato. Ela não pode fazer simplesmente uma foto e postar. Exato, não, não. Muitos brincam que, às vezes, eles querem chegar sorrindo, que aí já é da pessoa, né? Eu só consigo tirar foto sorrindo. E eu adoro, porque tem essa conexão do sorriso, do olhar. Mas, às vezes, uma foto mais serena, mais tranquila é necessária. Sim. Mas, as grandes marcas, não vou citar nomes aqui, mas as grandes marcas, se você vê, eles têm um posicionamento muito forte. Sim. É muito ali pra se destacar mesmo. Então, aquele sorriso, às vezes, fica mais de coluna social, né? Sim. Então, você tem que entender uma pose. Por exemplo, ó, se eu sento aqui assim, dá um lance de firmeza. Mas, se eu apoio, parece que eu tô cansado. E aí, se eu viro a mão de ladinho, sabe? Tem muitos detalhes pra poder passar a mensagem da forma certa. Pra passar essa segurança na foto, né? Por exemplo, uma foto de coluna social, sim, sorrindo, tudo. Mas, uma foto pra passar essa segurança e a segurança do produto, por quê? Se você vai divulgar um produto, você não pode aparecer mais que o produto, né? Não, não. O produto tem que ser primeiro plano. Às vezes, os acessórios estão chamando mais atenção que o produto. Sim. Então, tem que tomar cuidado com muitos detalhes, muitos detalhes. Aqui tem músicas também, as fotos, olha só. Tem grandes músicas que passaram lá pelo estúdio, daqui da região. Que bacana. O rato, o Marcelo Hacar, que é um grande parceiro lá do estúdio também. Sim. Tem grandes empresários passando aí. E quando as pessoas chegam, que elas não têm uma vivência com a câmera, não estão acostumadas, dá um pouquinho de trabalho? Sim, mas é gostoso. Porque, assim, o forte nosso lá do estúdio é a direção. Sim. É saber dirigir, saber colocar a pessoa da forma certa, que ela se sinta mais segura e à vontade, né? Sem ser de uma forma mecânica, deixar de uma forma bem suave, bem natural. A gente conversa. Quando a gente vê que não está fluindo, a gente abaixa a câmera, conversa, toma um café, um licorzinho, alguma coisa, relaxa. E aí, continua. Para fazer um trabalho bonito, um trabalho que a pessoa está esperando, né? Um trabalho de qualidade. E com certeza a gente vê esse trabalho de qualidade. Eu já fui lá e realmente é isso. Vamos parar, vamos tomar um café, tem cabelo, tem maquiagem, para todo mundo já se sentir bem mais à vontade. Tem o estúdio completo e a iluminação também, que eu percebi, que você tem um carinho especial. Faz a diferença no produto final, né? Total diferença, total. Dá para ver aqui, né? Por exemplo, sem essa iluminação aqui... O pessoal ia estar vendo a gente lá no escuro, né? Então, a iluminação, principalmente do estúdio, tem que ser diferenciada, né? Tem, tem. É uma iluminação, não é uma iluminação contínua, né? São flashes de grande e alta potência para a gente trazer as luzes e sombras que é o necessário ali para a fotografia. Para quem não sabe, para homem é um estilo de iluminação, para mulher a gente chama de iluminação namoradeira, que é uma iluminação mais clara para a mulher e tal. Sim, por conta da maquiagem, que ressalta vários pontos. As mulheres não gostam de que fica muito assombreado, muitos detalhes. Ela quer parecer, ficar bonita, né? E a iluminação artística, às vezes, nem sempre é tão ideal para certas ocasiões. Mas lá no estúdio, o legal, por exemplo, a sua sessão ocasionou justamente pelo nosso plano que a gente tem lá, que é o plano anual. Ah, sim. E a gente vai falar dele já, né? Ah, tá. Vamos dar uma paradinha? A gente vai tomar uma aguinha rata, a gente vai falar dos planos empresariais e eu quero saber também da parte da foto artística. A gente já falou da foto profissional e eu quero saber a diferença para a foto artística. Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho? Claro, claro. A gente volta já já. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje a gente falando de fotografia, de imagem, de valorização da sua imagem. E é claro, o David Mourad está dando dicas especiais. Ele que é retratista e a foto, ela conta muito sobre as pessoas. A gente falou da foto profissional no primeiro bloco e assim, a foto profissional, o empresário, ele pode fazer um pacote anual com você e você vai valorizar essa imagem da empresa dele, das redes sociais, de toda a divulgação da empresa. Como funciona, Mourad? Exatamente. O plano anual, eu digo que ele virou até um produto para, por exemplo, para agências, que as agências são as que mais cobram os empresários para estar sempre atualizando as fotos, né? Sim. Então, eles ligam desesperado, ó, marca uma sessão para mim que minha agência está em cima de mim, eu não gosto de tirar foto, mas eu tenho que tirar, enfim. É a função da agência, da assessoria, cobrar. Exatamente. Então, o que acontece? A gente criou um plano anual justamente para essas pessoas estarem sempre atualizando, estar sempre com fotos novas. E aí, como eu falei, virou um produto porque as agências, elas utilizam, elas acabam virando assinantes e tendo esse produto para revenda, aumentando o faturamento deles, atracou um produto nosso. Sim. Vendendo por um valor normal do estúdio. Os valores são divulgados no site, né? E aí eles... Fica muito mais em conta também, né? Total. Por exemplo, e aí o bacana de você ser assinante é que você não precisa fazer fotos necessariamente para você. Você pode presentear um cliente, você pode fazer fotos com a família. Você vai ter um estúdio fotográfico à sua disposição, que foi o que aconteceu com você, né? Sim, que eu estou fazendo as minhas lentes. Exato. E o doutor Adriano, ele faz sempre as fotos lá com você. E assim, o sorriso, como você disse, essa parte da valorização do sorriso para vários profissionais. Para o dentista, aí por exemplo, se você vai pegar uma outra foto profissional para um médico, é totalmente diferente, né? Sim, sim. Totalmente diferente. Por exemplo, o doutor Adriano, ele não... quase ele não utiliza para ele mesmo. Ele sempre utiliza para os clientes, que ele tem clientes de potencial. Então, assim, ele está sempre agendando lá para os clientes, exatamente para mostrar o trabalho dele, mostrar todo o know-how, a potencial dele, né? Valorizando o trabalho dele. Então, a fotografia hoje, você utilizar de forma... o plano anual, ele vem para isso. Para você poder ter esse conteúdo, estar sempre atualizado nas redes sociais, no seu site, para o que você quiser, um produto. Enfim, é um universo 360, dá para você utilizar de todas as formas o estúdio fotográfico, né? E agora eu quero saber a diferença para a foto artística. Sim, a artística é um... é mais um para editorial, né? Sim. Por exemplo, acabou de passar um ali que a gente fez agora, acho que nem foi publicado ainda essas fotos, elas vão sair na próxima edição da revista, que o estúdio, ele é parceiro de algumas revistas aqui da região. E a gente está sempre renovando também as fotos dos empresários e criando as fotos artísticas para os editoriais de moda, por exemplo, de maquiagem, de cabelo. E aí a iluminação é mais voltada, não só a iluminação, o foco, toda a estrutura que a gente cria ali é voltada para destacar o que realmente precisa, no caso ali é a maquiagem ou o cabelo. Ah, sim, o cabelo. Tem toda uma iluminação. Tem aquele foco, então a luz tem que ir para quê? Para o cabelo quando é de uma cloração, para o rosto quando é a maquiagem, para a roupa quando é a roupa, aí que entra a parte artística de criação mesmo do profissional, né? Sim, por exemplo, para profissional a gente trabalha muito com arquétipos, arquétipos são vários, tem vários arquétipos hoje em dia, que é o arquétipo do ventureiro, do amante, do sábio, por exemplo, acabou de passar uma de vestido, olha lá, que ela é do amante. Você vê um vermelho, uma coisa mais sedutora, uma coisa mais, sabe? Então tem, a gente tenta entender a necessidade para criar esse arquétipo para passar não somente a pose, mas as cores, a iluminação, por exemplo, um fundo estourado, um fundo branco ou um fundo mais desfocado, tem tudo isso para poder acima de tudo o que a gente quer. Vender o produto, porque muitas vezes a pessoa é o produto, porque ela é modelo, né? Então ela é o produto e tem que ser vendável a foto dela, né? Exatamente, tem que criar desejo, né? As pessoas têm que olhar, porque às vezes a gente acha que não, mas a gente é referência para muitas pessoas. Sim. Quantas pessoas passam por você? Oi, Mara, e você quem que é? Então assim... Aí de repente vê uma foto que não está legal, que não é bacana. Principalmente agora que eu vou te fazer essa pergunta. A rede social, ela te ajudou muito ou ela não ajuda? Ajuda, ajuda bastante, ajuda bastante. Mas eu vou ser sincero, para mim, no estúdio hoje, o que mais funciona são as parcerias. As parcerias de empresas. As parcerias são fantásticas. Claro que a rede social, ela reforça bastante. É o que acho que aumenta o volume, vamos colocar aí, tirando a parceria, bastante. Ah, eu não vou colocar, mas é bastante. Rede social é fundamental, fundamental para você que precisa de fotos profissionais. Mas tem que ter o cuidado. Sim, sim. Você já teve cliente que você prestou atenção que antes de começar a fazer as fotos com você, ele não tinha um cuidado com a rede social? A rede social dele cresceu depois? Muitos, muitos. Por exemplo, vamos colocar no meu ramo da fotografia. Eu vejo muitos fotógrafos fazendo fotos de selfie. E ele vem de foto, mas ele faz a foto e o de perfil dele é uma selfie. E não pode, gente. Ele vem de foto. É, assim... É uma dica. É, né? E assim, por exemplo, você pode fotografar de tudo? Pode. Eu fotografo de tudo? Sim. Você fala, vamos fazer o velório, o churrasquinho da esquina? Tudo bem, está tudo certo, ele precisa. Ok. Agora, eu vou divulgar isso? Não. Não, porque senão outros tios de churrasquinhos, velórios vão me procurar e eu vou ter que estar postando. Então, outro dia até eu estava seguindo uma rede social lá e vi que a pessoa postou uma lápide. Não é legal isso, né, gente? Dá um susto, às vezes, a pessoa que está ali. É uma coisa muito pessoal isso. Exato. Então, precisa ter cuidado. E, assim, um cuidado que você tem que ter também na hora de retocar as fotos. Ah, isso é fundamental. Não pode sair do que a pessoa é, porque tem gente na rede social que é um filtro aí, você vê pessoalmente e fala, oi? Como assim, né? Como assim? Então, tem que ter esse cuidado, né? Sim, deixar o mais natural possível. Claro que a fotografia profissional, ela merece. É, eu já acompanhei ele fazendo os retoques, realmente, são minuciosos, mas não pode perder a expressão natural. Exato, não. Tem que deixar de uma forma bem natural para que a pessoa realmente deixar todas as... São só detalhezinhos, imperfeições, assim, que a gente ajusta. E, assim, já teve pessoa que chegou lá que queria muito retoque? Aí você aconselhou? Sim, sim. Não, eu aconselho a não fazer, né? Às vezes ela é mais cheinha, mais gordinha e aí quer sair da grinha. Não tá linda assim, gente. É o natural, né? Eu brinco até. Eu falo, ó, não, não se preocupa com isso. É distorção de lente. Não é você. É a lente. Ah, mas eu não tô bem. Calma. Calma que... Eu dou um ajustezinho, mas um ajuste suave, um ajuste bem carinhoso. Porque cada um tem a sua beleza. Exato, exato. Tem o seu carisma, tem a pele linda, maravilhosa, né? Então, tem que valorizar ainda mais. E falando em valorizar, eu sei que você valoriza muito a sua equipe, né? Você tem uma equipe muito capacitada, né? Sim, sim. Nossa, isso é fundamental. Tanto que eu falo sempre na terceira pessoa, que é o estúdio. Não sou eu. Eu não foco mais na minha pessoa, né? É o estúdio. E eu quero, justamente, que o estúdio funcione de uma forma natural. Que ele funcione sozinho. Hoje eu tenho aqui, o nosso time aqui representando aí a Vitória. A Vitória está aí, olha só, fazendo as fotos aqui pra gente. A Vitória é uma excelente. Nossa, ela dá todo o suporte ali, todo o atendimento pras pessoas. As clientes amam ela, querem roubá-la de mim, eu não deixo. Não deixa. Então, assim, o time, a sua equipe é fundamental pra poder o teu negócio, que ele ande de uma forma sozinha, vamos dizer assim, né? Por isso, são colaboradores. Colabora com o seu sucesso, né? E pra gente finalizar, eu quero saber, foto em evento é mais difícil fazer? Não. São projetos diferentes, é mais cansativo. Por exemplo, às vezes você está num salão pequeno, a pessoa não percebe. Mas se você coloca, eu já marquei bastante, eu vou marcar os passos, né? Você anda quilômetros, 5, 10, 20 mil passos ali num evento desse tamanzinho. E a pessoa acha, ah, não fez nada, né? Mas você anda muito, que você agacha, você sobe a escada, vai ali, vai aqui. É cansativo. Mas é possível ter uma qualidade. É cansativo, mas você consegue tirar momentos únicos ali, porque é diferente de estúdio, não tem posicionamento. São fotografias, é como fotojornalismo, né? Você capta momentos ali, espontâneos, momentos únicos, mágicos, que não voltam atrás. Um casamento, por exemplo, é nossa. É único, né, gente? É único, é único. A gente espera que seja único, né? Tem gente que me casa várias vezes, mas a gente espera que seja único, né? Murad, pra gente finalizar agora, eu queria que você falasse o site, as redes sociais, os projetos pro futuro. Olha, eu não sei se pode, eu gostaria de fazer uma promoção aqui, aproveitar que a gente está... Pode, claro, pode. Ó, quem assistir esse programa da Mara agora, quem estiver vendo e quiser entrar em contato, a gente vai deixar o nosso número. Pode falar. Não sei se vai aparecer aqui ou eu falo. Pode falar, tá o Arroca Mourad ali. Ah, legal. É 17, né? 9, 9, 2, 13, 6, 1, 5, 7. Está na tela? Isso. 9, 2, 13, 6, 1, 5, 7. Quem mandar uma mensagem pra esse número, chamar a Vitória lá, vai ter direito a uma sessão fotográfica totalmente sem custo, vai lá fazer, vai conhecer o nosso espaço, a nossa estrutura, fazer uma sessão fotográfica linda pra levar os looks e dessa sessão vai ganhar a foto mais linda, perfeita pra você atualizar a sua rede social. Entre em contato. Olha, ele fez surpresa até pra mim. Olha só, adorei. Então quem está nos assistindo agora, repete o telefone. 9, 9, 2, 13, 6, 1, 5, 7. Manda uma mensagem agora, fala, eu estava assistindo o Record Entrevista e vai ganhar essa sessão de fotos. Adorei o presente. Inclusive, eu estou te aguardando lá pra gente renovar a sua. É, eu preciso ir lá também. Murad, e pro futuro, o que que espera? Ah, pro futuro tem coisas novas chegando aí. Não, eu vou guardar pro próximo programa, mas tem coisas novas. Então, você que é nosso parceiro aqui, ele que faz os seus eventos também, o Bora de Bike, que ficou maravilhoso. Ficou top aquele evento. Com as fotos lindas, ficaram maravilhosas. E assim, a gente está sempre nessa parceria especial e você volta pra contar as novidades. Claro, vai ser um prazer. Vou te esperar. Gente, a gente fica por aqui, acabou o nosso bate-papo, que pena. Mas se você perder algum momento, corre lá e acessa. Recordeteviopreto.com.br, está tudo lá esperando por você. O conteúdo aqui, ó, deste programa e de toda a programação da Record Rio Preto. E quem chega agora? Claro, ela, minha amiga do coração, Malu Rodrigues, com o programa Malu Visita, que tem muita coisa pra te contar. Fiquem com Deus, um super beijo, ótimo final de semana. Sabadão, a gente está de volta com muita foto aqui pra você, ó, do Record Entrevista. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho